Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo. Hoje eu trouxe uma receita aqui para você que quer eliminar essas linhas finas de expressão que a gente adquire, vamos dizer assim, antes do tempo, né? Essa receita serve para você eliminar essas ruguinhas finas, para você retardar o envelhecimento precoce da sua pele. É uma receitinha que você pode fazer duas vezes por semana, tá? São dois ingredientes que é maravilhoso para pele. Eu estou falando do primeiro ingrediente, é o óleo de amêndoas doces, que é muito bom para pele. Só com esse ingrediente, gente, só com óleo de amêndoas doces você pode cuidar da sua pele. Com outro ingrediente que eu amo aqui no canal, que é o mel de abelhas, que é muito bom para pele, que é rico em antioxidantes, rico em vitamina E. Esse aqui ele é tanto rico em antioxidantes como vitamina E. Ele hidrata e protege a sua pele e ele é ideal para pele, para ajudar a rejuvenescer a pele. Portanto, quando você for comprar, cuidado para não comprar o de coco, porque tem o de coco, tem o para cabelo e tem o para pele. Então você tem que comprar esse que é para pele, gente. Esses dois ingredientes misturados vai fazer maravilha na sua pele. É uma receitinha que vai ajudar muito aí se você está com aquele aspecto de pele muito feia, de pele envelhecida e você quer dar uma rejuvenescida, uma melhorada na sua pele. Faça essa receitinha que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado, que é maravilhoso, tá bom? Eu vou baixar aqui o tripé para a gente mostrar como vai preparar. Ou melhor, a gente vai unir os dois ingredientes, mas aí eu vou baixar aqui para mostrar para vocês e volto para a gente terminar o vídeo, tá bom? Então, gente, eu peguei uma xícarazinha assim pequena e a gente vai começar acrescentando mel, uma quantidade que dê para passar no rosto. Isso aqui já dá para passar no rosto que sobe. Portanto, você pode passar no rosto também, pode passar no pescoço e no colo, tá bom? E eu vou colocar aproximadamente meia tampinha do óleo de amêndoas doce. Foi muito. Só meia tampinha que a gente vai misturar aqui. Gente, o óleo de amêndoas doce é muito bom para remover rugas da sua pele. Então, eu vou misturar aqui, coloquei aqui o óleo, a gente vai misturar. E qual procedimento agora? Deixa eu tapar aqui o mel. Com o seu rosto limpo e seco, você vai pegar essa misturinha, vai passar em todo o seu rosto, vai deixar 20 minutos, tá? Depois de 20 minutos, você vai retirar. Normalmente, vai fazer o seu procedimento normal. Se for à noite, você vai passar o seu ácido, se você usa ácido, ou o seu hidratante, o creme que você usa aí. Durante o dia, a mesma coisa, não esquecendo do protetor solar, tá bom? Essa receita, gente, vai deixar a sua pele assim, aquele aspecto de pele já macia, uma pele nutrida, porém mais rejuvenescida. Vai tirando todo aquele aspecto feio, né? Esse check é maravilhoso. O mel, ele deixa a pele muito macia, gente. Você passa o mel na pele. Quando você tira, a sua pele tá igual uma seda. Então, façam aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Deixem aqui nos comentários, que vocês sabem que eu sempre respondo, tá bom? Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar um joinha e compartilhe, que é muito importante aqui para o canal. E se você é novo por aqui, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.